Pessoal, vamos falar do caso da Joyce Hasselman, que parece que chegaram à conclusão de que não foi nada, ela caiu mesmo, hein? Vamos entender essa história. Esse assunto foi sugerido por que suco sabor lágrimas socialistas, um absurdo completo, tal e coisa, coisa e tal. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, Joyce Hasselman vocês conhecem, é uma deputada eleita por São Paulo, teve uma grande votação, foi uma das mais votadas, era originalmente da base de apoio de Bolsonaro, em algum momento do caminho brigou com Bolsonaro, foi da parte do PSL que saiu do apoio do Bolsonaro e coisa e tal. Meio que se associou ao Dória, não está formalmente associada, mas dá para entender que meio que migrou para a turma lá do PSDB de São Paulo e conseguiu, arrumou muita confusão com Bolsonaro e coisa e tal, e depois disso acabou caindo meio que no esquecimento. Não se falava já dela há bastante tempo, ela fez uma cirurgia de lipospiração, depois fez uma recuperação, mas o fato é que ninguém se importa mais, ela não tinha mais tanta visibilidade política, tanta importância política assim. Quando algumas semanas atrás ela apareceu com a cara toda machucada e coisa e tal, já fiz vídeos explicando, ela não se lembra do que aconteceu, ela se lembra apenas que acordou numa poça de sangue, e originalmente ela achou mesmo que ela tinha caído, mas depois ela foi no hospital, fez raio-x e descobriu que tinha várias fraturas no rosto e não sei o que lá, e no final das contas, então ela passou a suspeitar que tinha havido alguma coisa. Eu falei no vídeo que havia uma certa contradição e coisa e tal, porque ela não falou que estava com o marido no apartamento, aí depois ficamos sabendo que o marido estava no apartamento, e eu imagino por que ela omitiu originalmente essa história, justamente porque ela sabia que se ela tivesse caído, uma mulher que aparece na delegacia toda com a cara toda manchada, cheia de marca de batida, e estava com o marido em casa sozinho, só ela e o marido, a primeira coisa que todo mundo iria pensar é que foi o marido, não é que, não estou fazendo julgamento nenhum sobre o marido dela, estou fazendo um julgamento sobre a situação normal da sociedade nossa. 99% dos casos em que está a mulher e o marido sozinhos em casa e a mulher aparece cheia de mancha no rosto, infelizmente é a agressão do marido, o fato é que é isso, mas lógico, ela tentou tirar o marido da jogada o quanto pôde, mas percebeu que não ia ter jeito, dada que tomou aquela dimensão toda, televisão falando, então teve uma série de contradições no início ali, mas no final das contas dá para entender, realmente é uma situação complicada, você não se lembrar do que aconteceu, e, bom, o que aconteceu, de fato, é que no momento que ela botou o marido, ela sentiu a necessidade de botar uma outra teoria alternativa, justamente para livrar a cara do marido, e aí ela veio com a ideia, ela falou várias vezes em entrevistas que isso é um atentado, que alguém entrou aqui e me bateu e não sei o que lá, e quis me calar, e eu falei que essa teoria do atentado é uma teoria que me parecia estranha, não que lá em Brasília as pessoas não fossem capazes de fazer isso, não é isso, longe de mim achar isso, eu acho o contrário, lá em Brasília, meu amigo, na política brasileira em geral, aqui no Rio de Janeiro também, em qualquer lugar, política perfeitamente capaz de fazer esse tipo de coisa é até pior, a questão é que geralmente as pessoas fazem isso quando é realmente uma situação de um adversário político sério, alguém irrelevante, coisa e tal, e não estou querendo desmerecer a Joyce não, mas o fato é que ela já não tinha essa relevância toda no frigir dos ovos, na conta final da coisa, então não vejo por que alguém se arriscaria num caso desse meio sem vantagem nenhuma, o fato é que as eleições de 2022 estão aí, talvez ela tenha sentido um pouco de falta de estar nas manchetes, estar sendo falada pelo povo, ela pode ter sentido falta disso, enfim, não sei porquê, mas ela levantou essa hipótese de que poderia ter sido um atentado, né, isso desde o início parecia algo pouco provável, mas a gente logo ficou sabendo que seria muito, muito, muito pouco provável quando divulgaram que as imagens da câmera do apartamento não mostravam ninguém chegando nem saindo do apartamento dela, né, houve um episódio de que ela achou um objeto, não sei o que lá, depois ficamos sabendo que era um maço de cigarro e coisa e tal, mas é aquele negócio, né, ela tava dando entrevista pra um monte de gente no apartamento dela ali, quem acha que não foi um jornalista que deixou cair o maço de cigarro ali em algum momento, enfim, é uma coisa que não chega a ser algo conclusivo assim, né, enfim, no final o que a gente tem de informação nova é que a polícia do Distrito Federal chegou à conclusão de que tudo indica, inclusive o laudo do IML indica que foi uma queda da própria altura, ou seja, ela estava em pé e caiu. O que que pode ter acontecido isso? Olha, o pessoal pode achar assim, caramba, mas você cai, você não machuca tanto assim, coisa e tal. Gente, a questão toda aqui aparentemente foi por conta do remédio que ela tomava pra dormir, ou seja, o remédio que ela tomava pra dormir, ela devia estar em pé, indo no banheiro ou indo pro quarto, andando, e apagou completamente. Isso realmente é uma situação diferente de uma queda normal. Quando você cai normalmente, tropeça em alguma coisa e cai, você instintivamente, você se protege, usa o braço pra tentar diminuir a coisa, então você tem menos impactos, né, você enrijece os músculos do seu corpo pra evitar o impacto. Então, uma queda com você consciente é uma coisa, uma queda com você inconsciente, você totalmente apagado e cair é outra coisa totalmente diferente e realmente é muito mais séria, causa muito mais danos, né. Eu não sou médico, eu não sou especialista nisso, mas eu tô me guiando pela informação do IML, né, que foi a decisão técnica do IML, inclusive a defesa dela, da Joyce, né, os advogados já acataram essa decisão técnica do IML. Queda da própria altura, possivelmente decorrente dos efeitos do remédio pra dormir, faz sentido, é uma coisa que realmente parece razoável, vejo como uma possibilidade realmente. Como eu falei, ah não, mas teve várias, várias fraturas e coisa e tal. É aquele negócio, você cair desacordado, meu amigo, o tombo que você toma é muito grande. E além disso, ela pode ter tido uma convulsão no momento que ela caiu. Caiu, bateu a cabeça, teve uma convulsão, sei lá, alguma coisa assim. Pode ter sido algo bastante sério mesmo, né. Enfim, segundo o laudo, não se evidenciou quaisquer elementos que apontassem pra prática de violência doméstica ou atentado à agressão por parte de terceiros. Isso é uma coisa muito fácil da polícia ter certeza, porque uma pessoa de fora chegando ali deixaria marcas, deixaria algum tipo de rastro, até pela forma como a coisa acontece, deixaria claro que houve, que ela se defendeu e coisa e tal. Então, é uma coisa complicada isso daí. Mas remédio pra dormir costuma ter esse tipo de problema mesmo, né. Principalmente porque ela falou que bebeu, tomou remédio pra dormir e bebeu, é uma coisa realmente arriscada e parece que o remédio que ela tomava, aqui eu acho que eles não falam qual é o remédio, mas existe um outro artigo que fala qual é o remédio e o pessoal comentando que realmente é um remédio que causa problemas, né. Isso, ok, o marido então tá fora do problema. É aquilo que eu falei pra vocês, a suspeita sobre o marido decorria do fato de que esse tipo de situação não é incomum ser o marido, né. Agora, também não quer dizer que seja o marido, esse tipo de coisa realmente, né, pode acontecer uma queda, eu acho que a hipótese, o que se confirmou pela polícia de ser ela caindo desacordada, é uma hipótese bastante razoável, é bem possível mesmo isso daí, não vejo nenhum problema nisso daí, né. A questão toda aqui que fica é o seguinte, né, ela acusou um monte de gente, ela falou, o presidente Bolsonaro, diretamente acusando ele de ter mandado capanga pra atacar ela e coisa e tal, e não sei o que lá, e fica estranho esse troço. Tudo bem, eu acho que ela tá, eu entendo do lado dela, deve ser uma coisa difícil, esse é o momento difícil que ela tá passando, desejo melhoras pra ela, eu acredito que agora essa coisa se resolvendo, ela vai se recuperar fisicamente muito rapidamente, não tem grandes problemas. No final das contas, é isso daí. Vamos ver o que vem pela frente aí, mas essa história eu acho que foi encerrada, não, não vejo muita possibilidade disso seguir adiante, não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.